Oi, amigos, tudo bem? Oi, amigos, tudo bom? E aí, Dudu, tudo certo? Tudo certo, Dudu? Eu tô bem. Eu também, tô bem de vocês, amigos. É, vocês estão bem, amigos? Sim, Dudu, que bom, nós estamos aqui para aprender mais a palavra de Deus, né, Dudu? É. Fica ligadinho aí, vamos ver o que nós vamos aprender hoje mais um mandamento. Vamos aprender mais um mandamento, profe. É isso aí, Dudu, fica esperto. Oi, amigos, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez. E como tem sido legal, né, nós aprender sobre os dez mandamentos. E a Bíblia fala que o quinto mandamento é não matar, que nós precisamos amar e respeitar a vida. Mesmo quando um amiguinho pega o nosso brinquedo ou pega o nosso videogame, alguma coisa que a gente gosta muito e, sem querer, ele estraga, né? A gente fica bravo, com raiva dentro do nosso coração. Como mostra aqui na figurinha. A gente fica muito, muito bravo, não é? Mas o Senhor nos ensina que nós devemos amar a vida. E também as pessoas, os nossos amigos, os nossos irmãos e também a natureza. Os passarinhos, a gente deve respeitar a vida. Como mostra aqui, mostra lá para os amigos, Felipe. Olha só, nós precisamos amar e respeitar a vida, não jogar pedra nos passarinhos, não judiar, não matar os animais. Que o Senhor Jesus nos ajude a cumprir com tudo que Ele ensina na Sua Palavra. Amém? Agora vamos orar com o titio Marcos. Vamos orar, galerinha. Senhor Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Nos orienta e nos ensina, Senhor, como proceder, Senhor, de um modo que te alegra. De um modo que alegra o papai ou de um modo que alegra a mamãe. Que o Senhor nos ajude sempre, Senhor, a cumprir tudo aquilo que está na Tua Palavra. Tudo aquilo que está na Tua Lei. Que o Senhor abençoe a cada criança que está nos assistindo, que a Tua bênção, que a Tua graça, Senhor, repouso sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo bem grandão, um abraço bem apertado e até a próxima. Tchau, amigos. Tchau. Que lindo, Leandro. Que legal, né, prof? Muito bom, Dudu, que nós aprendemos com a Tia Camila, o Tio Marcos e a Felipe, né, Lu? E a Felipe também, né? Sim, Dudu. Nós temos que cuidar, que amar o próximo, que amar a natureza, que cuidar. E, prof, matar é pecado, né? É pecado, né, Dudu? É. Não matar, né, Dudu? Não matar. Exatamente, né, Dudu? E, assim, acontece da gente não gostar de alguma coisa, né, Dudu? Um dia, um dia, um amigo disse assim, eu vou matar ele. E eu disse, não, amigo, isso é pecado, Jesus não gosta. Exatamente, Dudu, isso é pecado, isso não agrada a Deus. É, só porque o amigo pegou o brinquedo do outro. É, verdade. E outro, né, Dudu, às vezes tem gente que mata os animais, né, Dudu? Joga pedra nos bichinhos, nos passarinhos. Que triste. Não pode, isso não agrada a Deus, né, Dudu? Não. Sim, nós temos que cuidar, cuidar da natureza, cuidar, amar o próximo, né, Dudu? Nossa, tanta coisa a gente está aprendendo, né, Dudu? Os mandamentos, né? E aí nós temos que cumprir o que Deus nos ensinou, né, Dudu? É verdade. Muito bom, Dudu, muito bom. Vamos, é tchau para os amigos, Dudu. Vamos. Então, até semana que vem nós vamos aprender mais... Outro mandamento. Outro mandamento. O que será que vai sair na semana que vem, né, Dudu? Não perca, amigos. Isso é surpresa, né, Dudu? Vamos dar tchau, então. Vamos. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Amamos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.